Muito bem, aí chegamos no mês de agosto de 2024. Vamos lá. Esse ano, esse ano que passou, aliás, esse ano que passou não, 2022, que foi a última oposição de Marte, nós não tivemos lançamento para Marte, nós perdemos uma janela de lançamento. Isso é uma coisa muito séria, tá? Porque, assim, para quem não sabe, a gente só pode lançar uma sonda para Marte a cada 26 meses, aproximadamente, tá? Só a cada 26 meses, aproximadamente. Por quê? Porque quando os dois planetas, Terra e Marte, estão em oposição. Para quem não sabe o que é oposição, vamos tentar explicar essa palavrinha que é chata. A oposição que a gente fala é em relação ao Sol. Então, o que quer dizer um planeta em oposição? É que ele está do lado oposto ao Sol com relação à Terra. Então, vamos lá. Eu estou aqui na Terra, eu olho para o lado leste do céu, eu vejo o Sol. Se Marte está em oposição, de qual lado Marte tem que aparecer? Do lado oeste, que é do lado contrário a que está o Sol. Entenderam? Quando o planeta está do mesmo lado do Sol, a gente chama de conjunção, que é o que Marte acabou de passar. Marte acabou de passar pela conjunção dele, que é quando o Sol está de um lado e o planeta está do mesmo lado do Sol. Entenderam? Isso causa muita confusão, porque a gente... Ué, como assim está oposto se ele está do mesmo lado? É porque é em relação ao Sol. A gente só pode lançar uma sonda no momento de oposição. Por quê? Porque é quando Marte e Terra estão próximos um do outro. Se a gente lançar num outro momento, nós não vamos chegar nunca em Marte. E esse momento só acontece a cada dois anos, aproximadamente. A última oposição foi em 2022. Nós não lançamos sonda nenhuma. Nenhuma sonda foi lançada. A próxima oposição é quando? É 2024? Quase. Porque, na verdade, o dia exato da oposição é 5 de janeiro de 2025. Mas não tem problema. Você pode lançar a sua sonda um pouquinho antes da oposição. Na verdade, é isso que é feito. A gente lança meses antes da oposição. Por quê que a gente faz isso? Porque é aquele lance igual do futebol, né? Então, o planeta está vindo aqui e você lança a sonda para encontrar o planeta no ponto futuro. Tá bom? É isso que acontece. Então, não tivemos lançamento em 2022. E não tem nenhum lançamento previsto para 2024 barra 2025, cara. E isso é muito preocupante, tá? Porque a gente está perdendo janelas. Cada vez que a gente não lança algo para Marte, é uma janela que nós deixamos. É a chance de testar alguma coisa que ficou para trás. Porém, porém, esse ano, em agosto, uma missão pretende lançar coisas para Marte, que é a missão da NASA, chamada Missão Escapade. A Missão Escapade é uma missão que ela vai lançar aí pequenos satélites a bordo do New Glenn. Aí, um novo foguete, ó. Novo foguete. Então, esse ano, temos Vulcan da Ula, temos o Ariane 6 da Ariane Space e, provavelmente, o New Glenn da Blue Origin. Mas aí, ó, você precisa ter o foguete pronto, testado e tudo, e ter a carga pronta. Será que vai acontecer isso? Não sabemos. Mas está planejado para ser lançado esse ano, em agosto, a missão Escapade para a Lua. Beleza? Aí, chegamos no dia 11, 12 de agosto, que é o famoso dia da chuva de meteoros de quem? Das Perseidas, tá? Perseidas, que é a chuva de meteoro muito, muito famosa. E esse ano aqui vai estar ruim. Por quê? Porque a Lua vai estar quase cheia. Beleza? E aí, como eu falei no começo, né, Lua cheia atrapalha demais a visualização. Tá bom? Mas sempre guardem, sempre guardem essa data no calendário. 11 de agosto, Perseidas. Você nunca vai errar, tá? Nunca vai errar. Muito bem. Chegamos, então, no dia 17 de setembro, dia do meu aniversário. Mas isso é o de menos. Volta lá naquele outro site lá, Cris, o Time and Date. Agora volta aí. Volta mais um. Tá ali, ó. 17 de setembro, eclipse da Lua. Ah, vai ter eclipse da Lua esse ano. Um eclipsezinho de nada, cara. Um eclipse, dessa vez, ele não é só penumbral. Tá? Ele é parcial. Mas ele é muito pouco parcial. Então, volta ali, Cris. Sobe ali. Nesse gráfico aí, ó. Isso aí, ó. Dá uma andadinha naquela bolinha ali. Anda pro outro lado primeiro. Ó. Então, aqui tá a Lua. Aqui tá a penumbra da Terra. Ali tá a umbra, né? A sombra. Agora vem andando com ele. Então, ó. Só aquele pedacinho da Lua ali que vai estar no eclipse parcial. Então, assim. Resumindo 2024 com relação a eclipses. Eclipses da Lua. Esquece, cara. Um é penumbral e o outro é parcial. Só um pedacinho. Volta lá agora. Vamos no mapinha pra gente ver como vai estar no Brasil isso. Isso. Aí, vai lá. Vamos pegar São Paulo aí como base. Põe ele na cidade ali. Isso. Tá bom aí. Então, tá aí, ó. São Paulo, o eclipse vai ser quanto? Nem 10%, né, cara? 8% da Lua eclipsada, tá? A fase penumbral começa às 21h40. O parcial começa às 23h12. O máximo 23h44. O parcial termina à meia-noite 15h. E o eclipse acaba às 1h47 da madruga, tá bom? Então, é o eclipse que nem 10% da Lua praticamente vai ficar eclipsado. Um eclipse bem, bem fraquinho. De eclipse da Lua, esse ano, nós estamos bem mal mesmo, tá? Eclipse do Sol, pelo contrário, né? Nós vamos ter um total e daqui a pouco eu vou mostrar o outro pra vocês, tá bom? Então, é isso aí. Dia 17 de setembro, dia do meu nível, vamos ter o eclipse da Lua. Aí, 22 de setembro. O que acontece é 22 de setembro? Equinócio. Então, rodamos aí todas as estações do ano. Chegamos em 22 de setembro, que é o dia do equinócio, início da primavera aqui no Hemisfério Sul, início do outono no Hemisfério Norte, no dia 22 de setembro de 2024. Beleza?